Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Por que eu estou dizendo isso, o que o pessoal faz, eles pegam os dados da internet, colocam esses dados e comparam, avião tal, velocidade Mach-X, o tal, esse aqui já está ganhando nisso, aqui é melhor, faz um raio de curva assim, um raio de curva assado, o problema é o seguinte gente, o que te leva a crer, o que te leva a crer, que a força aérea que vai empregar esse avião, ela se pauta por esses requisitos, vocês tem que lembrar que a aquisição de um avião é um projeto que vai ficar numa força aérea de 30 a 40 vezes 50 anos, vamos olhar o F-5 brasileiro e quanto tempo ele se encontra operando, então os critérios de decisão são múltiplos, você leva em consideração fatores, requisitos, a Fábio chama de RTLI, requisitos técnicos, logísticos e industriais, então adaptabilidade à cadeia de fornecedores aqui do Brasil, a doutrina de cada força aérea, tem força aérea que eles privilegiam, por exemplo, sei lá, o alcance, outros, razão de subida, o tempo de resposta da aeronave, cada uma tem uma relação de requisitos, então o que acontece, a gente não pode pegar, fazer que nem eu vejo a revista 4 rodas, que eles pegam, faz o comparativo de dois carros, faz sentido, no caso da revista 4 rodas, faz todo sentido, porque você testa para um operador médio, aquele sujeito que vai comprar o carro para ir trabalhar, ou passear com a família, ele é motorista do Uber, etc. No caso de uma força aérea, são N situações que você vai utilizar, meu amigo, você emprega a aeronave, tem que ter a capacidade de operação dela de dia, de noite, em condições meteorológicas mais degradadas, as facilidades de manutenção, o que você pode fazer em termos de modernização, no caso do Brasil, você não sabe se vai precisar fazer alguma tropicalização em virtude das condições peculiares ao nosso clima, tem todos esses fatores, então não dá para fazer esses comparativos, gente. Por que eu digo isso? Eu já trabalhei em algumas comissões de aquisição de aeronaves, aquisição e modernização de aeronaves. O que acontece? Você tem centenas de militares e técnicos civis envolvidos que vão montando essa decisão. Então, o relatório, você pega o relatório do gripe em brasileiro, eram mais de 10, o Fontoura falou outro dia, não sei se eram 10 ou 30 mil páginas, qualquer coisa assim. Então, eu não posso chegar em um vídeo de 7 minutos e falar tudo, e chegar e falar, não, ó, tal jato é melhor que o outro nesse quesito, nesse outro, não tem condições, gente, é muito difícil. E se vocês pegarem as pessoas que são da área mesmo, efetivamente, vai que vivem disso, pilotam já, mesmo essas pessoas vão ter dificuldade em emitir um parecer. Você tem alguns requisitos, tudo bem, você avalia, só que a decisão final é uma média do conjunto de requisitos. Gente, vocês têm que olhar o seguinte, o flyaway hoje em dia, o flyaway que a gente diz é aeronave pelada, de uma aeronave, você não vai achar por menos de 70 milhões de dólares, peguem dinheiro de hoje, se vão pôr 5 reais o dólar, são 350 milhões cada aeronave, em média, né? Então, não é uma coisa para ser decidida por uma pessoa só e por esses critérios que vocês veem aí na internet outra. O pessoal coloca critérios que eles pegam na internet, né? Na prática, na prática, esses dados, eles são sempre inexatos. Quando a gente pede o fabricante demonstrar certos dados, ele acaba não conseguindo. Então, em geral, tem um downgrade aí, tá? Tem muito pano preto na indústria de defesa, tá, gente? Então, eu não acho que seja saudável para os nossos inscritos, dada a confiança que vocês dão para o canal Horte da Guerra, fazer esse tipo de análise. Bom, eu não faço, não recomendo e acho a prática condenável. Bom, pessoal, nossa tribuna hoje refere-se à política editorial no canal. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, principalmente para quem está chegando agora no canal Horte da Guerra. Só vai para o ar matérias que eu acredito. Eu preciso acreditar naquele conceito, senão eu não coloco no ar. Por que isso? Porque se eu colocar uma coisa, né, que eu não acredito e o dia de manhã for contestado, eu não tenho como defender. Como eu só coloco no ar as doutrinas, tá, que a gente efetivamente bota a fé, fala, isso tá ok, isso é realista, isso é verdadeiro, eu tenho como defender. Aí pode vir, pode chover canivestas que a gente tem como se defender. Então, já teve casos aqui de nós recebermos convites de parcerias, né, de participações, etc. Só não, porque eu vou levar um material aí, etc. Aí você vai e olha o site ou o canal fala, fulano, não dá. Por que que não dá? Porque isso contraria, né, as políticas do canal. Eu não vou conseguir explicar você para o meu pessoal. Vai contradizer muita coisa que foi falado aqui. Algumas das suas ideias, das suas proposições são indefensáveis. Então, o que que acontece, gente? O que que é importante nisso tudo? É um canal bastante verdadeiro. Você pode até discordar do que é falado aqui. É um direito seu. Eu não tenho direito de mudar a cabeça de ninguém. Você pode discordar. Mas tenha certeza de uma coisa. Os assuntos, as matérias, as doutrinas que eu estou levando são aquelas em que eu acredito. Eu tenho como defender isso. Então, essa é a política do canal Horte da Guerra e dos nossos parceiros, do velho general, da tecnologia e defesa. Eu acho que é a melhor política. Ela não engana o assinante. Ela pega o inscrito e é bastante honesta com ele. É aquilo. Você pode não concordar. É um direito seu. Mas nós temos como defender e explicar o que foi publicado aqui. Porque basicamente nós publicamos aquilo em que acreditamos.